Olá meus amores, bom dia! Olá meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e bom dia! É isso mesmo, e como eu prometi para vocês, né? Como vocês estão vendo aí no título, né? Isso, só está aí no título, agora vai ser mostrado os tão sonhados filhotes dos galopos. Como será? Como será? Sim, como será? Olha só, aqui está a raçãozinha deles, né? Ali tem pão, ó, você tanto pode botar o pão, o pão com molhado, não muito, molhado no leite, com um pouquinho d'água, né? Também o pão. E aqui temos ovo, né? Aqui é cocô que eles servem? É, aqui é cocô, porque não pode estar limpando direto, né? Mas, ó, aqui é porque eu tenho que comprar outra gaiola, né? Por conta que aqui está furado, né? Isso, é por isso que eu tenho esses dois pedaços de cerâmica. Olha essa peitinha. Mas, ó, o ovo serve para quê? Para vitamina, né? Tem cálcio. Tem cálcio para eles e vitaminas para eles darem para o filhote. Então, eu cozinhei o ovo ontem, ó, com casca e tudo, né? Galinha para poeira, como vocês podem ver, é mais diferente do que de granja, né? Ele é bem amarelinho. E ali está a aguinha deles, ó, limpinha. Ó, olha o que eles estão fazendo agora, nesse momento. Tem um pouquinho de comida por conta que eles derramam. Isso. Agora vamos para o Tão Sonhado. Não reparem, porque eles falam... Gente, isso aqui, vocês devem estar pensando, o que é esse pó branco? Isso aqui é um tipo de... foi um tipo de veneno. Não é veneno para matar os bichos. Para matar os... não, não, é... Pichilinha, né? Pichilinha, a gente conhece aqui, pichilinga. Aqueles que matam, né? É, estava dando esse pózinho aqui. Esse pózinho aqui não prejudica, mas prejudica as pichilingas. Só as pichilingas, mas em si não prejudica de jeito nenhum. Gente, ó. A Dilso, né? Acho que foi a Dilso. A Dilso e os bichinhos, né? Meu grande amigo também. Como vários amigos que eu tenho, que eu não vou falar nenhum não, que se eu for citar tudinho aqui... Vamos logo a mostrar. Deixa de enrolação, mãe. Sim, vamos logo a mostrar. Ah, mas deixa eu dizer o nome dele aqui. Matuto da Cidade 1. Se eu não falar o nome dele, ele vai ficar... Tio Matuto. Isso mesmo. É um grande amigo nosso aí. Quem não conhece o cantinho dele, é amigo meu, né? Né, Nádia? O nome vai estar passando... Não, o link do... Ou o link ou o nome do cantinho deles vai estar aí, né? Vou deixar o link de um vídeo deles. É, de cada um. De meu amigo a Dilso e os bichinhos e Matuto da Cidade 1. Senão ele vai ficar me atanasando o resto da minha vida. Lembrando, meus amores, o link dos vídeos vão estar aí abaixo. Conto o dia a Dilso, conto do tio Matuto. Então vamos lá. Tcharam! Tcharam! Olha só que coisa mal, linda! Dá um zoom aqui. Olha só, olha só. Gente, eu estou fugando. Deixa eu ver. Tem bastante pedra? Vocês dizem, ai, Ana, você não limpa. Mas é porque, meus amores, não pode tirar eles a bola, né? Então, meus esposos, pode serraria. Foi colocado. E eu vou pegar só um pra vocês verem. A forfula. A forfula. E a gordulice. E a gordulice, mãe. Olha, mãe, olha. Ai, gente. Ai, gente, que lindo. Olha só. Oi, gente. Oi, gente. Então, meus amores. Olha, olha aquele gelinho. Olha, gente. Eu dou um zoom aqui pra vocês verem. Olha só que coisa mais fofa. Vai ser a cor do pai? É com isso aí? É. É. Não, a cor da mão, né? Eu acho. É só quando eles estiverem bem grandes. Que já estiverem todo encaminhado. A gente não tá aparecendo só pra mostrar, né? Só pra mostrar eles. É. O nosso intuito é mostrar os galopos. Oi, gente. Tudo bem? Olha que coisa linda. Gente, vocês acharam bonito? Ou bonita? Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, né? Olha só. E mostram os outros aqui dentro, Nádia. Estão aqui, guardadinho. Olha só. Oi. É. Eita, nossa. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vou colocar aqui eles no forninho deles, né? E vamos encerrar. Então, meus amores, agora eu finalizar, né? Vocês estão vendo que eu tô com o mesmo vestido, né? Mostrando o celular, né? Como muitos aí já assistiram. Nossa grande conquista. Mais um, né? Que Deus tá abriçando. E... Mas tá limpo, né? Eu sou assim, eu... Ela vestiu ontem à tarde. É. Aí, então, no outro dia eu troco de roupa pra dormir. Dormo com essa roupa aqui, né? E eu dei o vestido, né? E uma, meus amores, aqui tá faltando água. Faz tempo e já tá com praticamente um dino. Ontem à noite faltou. Não, eu vi ontem. Ah. No outro dia, mas eu vi faltando. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, né? De ver nossos nenéns, né? Tão aí fugando. Nós os bebês, fugando. Pra vocês deixarem aquele joinha, né? Nos amores. Mamãe, eles estão fugando assim, porque eles querem você... Normal. Aquele joinha pra nós. Se você não é inscrito aqui, se inscreve. Vem fazer parte da nossa família, né, Nádia? É. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Ative aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. Assim que eu postar, bem quentinho, já saindo do pano, já cai pra vocês aí, né, meus amores? E também compartilhe aí nas suas redes sociais. E compartilhe, se vocês puderem, né? Tá nos ajudando, como nós vamos também ajudar também. E inscreva-se, né? As corradinhas, sei o que outras vezes, mas... É assim mesmo, sabe? Mais vale, hein? Mais vale de novo, né? Então, aquele beijo da Cris. Um beijo da Nádia. E todos com um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!